Você conhece a caboclazinha Joana Que morava na Chopana No meio dos cafezás Todos domingos Ela reia o seu burrinho Monta e sai pelo caminho Que vai para o arraiar Vai na capela Padroeira do lugar Sua prece vai rezar Pois é sua devoção E no altar A joiada com fervor Pede a Deus nosso Senhor Para dar-lhe a proteção Sim, a Joana É uma linda caboclinha Delicada e boazinha Eu a amo com ardor Quando ela passa Sinto grande emoção Me parpita o coração Eu confesso meu amor Nosso Senhor Ofereço a minha prece A levia quem padece Dando o amor de Joaninha Eu lhe prometo Que irei juntinho dela Sempre hei de levar vela No altar da igrejinha No altar da igreja ículos da igreja M Obrigado.